Milton, a minha primeira questão é sobre como esse episódio que é narrado no filme foi importante para você, porque eu acredito que aconteceu em um período que você estava iniciando a carreira artística, talvez com 25 anos de idade, quando aconteceu esse evento. Qual o evento, desculpe? No qual o Brasil ganhou a Copa tendo o Pelé no time. Ah, lá atrás. Então eu quero falar de Pelé e Copa. Porque eu já dei uma mancada aqui, já. Vai, fala. O que você rememora nesse momento? O quão especial foi para você ver o próximo? Eu posso falar o que o meu coração diz para falar? Note bem, eu não tenho problemas de ser negro, branco, azul, roxo. Mas há um fato que é real. Qual seja? De que os negros lá atrás, eles não tinham algumas liberdades, vamos dizer assim. Então quando vai lá um time de futebol, que era o esporte de todo mundo, de Deus e do mundo, quando acontece isso e um dos grandes heróis está lá, é um negro que está lá, é óbvio que a gente é tomado por uma alegria muito grande. E eu estou muito velho para ficar mentindo. Então quando a gente mora numa vilinha, que é um quartinho, onde tem o pai, ou então o pai e a mãe desse tamanhinho, e a gente está lá, a nossa alegria é quando a gente vai para um campo de futebol e vê lá um jogador negro que é um sucesso. A gente se anima, o coração da gente bate, diz, é possível, a gente pode dar um salto com a lita. Eu não estou falando de agora, eu estou falando da minha adolescência, da minha infância, em que a gente vivia muito pressionado, a gente tinha medo de tudo, era um carro de polícia. Eu estou falando porque eu fui criado aqui. O medo que nós tínhamos de guarda civil, o medo que nós tínhamos de guarda civil, sem ter feito absolutamente nada, era muito grande. E obviamente a gente deixava de se manifestar de maneira cultural, vamos dizer assim. Mas com o correr do tempo vai mudando, vai mudando. Eu me lembro aqui em São Paulo, o dia que foi nomeado o primeiro comandante da polícia militar do estado de São Paulo, que era um negro. Procura isso aí que você é um jornalista, você vai saber tão bem ou melhor do que eu, que você vai ser com dados. Não foi escândalo, foi uma explosão. Meu Deus do céu, na polícia militar, o comandante é um negro, um homem culto, inteligente. Então, quando eu falo disso, eu posso até virar um chato, mas eu não estou virando chato. Na minha vida eu consegui aquilo que eu sempre quis, eu tive minha mulher, eu tenho meus filhos, meus filhos são inteligentes, são cultos. Eu tenho amigos, nós batalhamos, nós lá no Rio de Janeiro, onde eu moro há muitos anos, eu fiquei feliz porque eu estava junto com outras pessoas, brancas, negras, azuis, roxas, numa busca de uma democracia do país, de mudar o país, de dividir melhor para que todos tenham possibilidade de sobreviverem com dignidade. É esse o meu objetivo. Se você é negro, se é branco, se é louro, se não interessa isso. Interessa é que seja alguém que seja tão respeitado quanto qualquer outro cidadão. E é difícil, às vezes, você ver isso. Mas, por exemplo, me incomoda, nós não temos um presidente negro. Por que que me incomoda? Porque eu conheço bem os Estados Unidos. Eu falo um pouco de inglês, não sou lá um experto. Quando eu fico olhando lá, que eu vou em alguns lugares, a gente, de repente, olha, tem um presidente, duas jornadas de presidente, um negro, num país onde tem esses preconceituosos. Mas, assim, o que o Brasil tem com isso? Tem muito. Tem muito, porque nós somos 51% da população. E é muito difícil você encontrar um senador. Não, é muito difícil você encontrar um grande vereador, um grande deputado, um presidente, um governador. Só tivemos no Rio Grande do Sul um governador. E olha que foi uma coisa muito louca, porque no Rio Grande do Sul o preconceito era muito maior, muito pior do que qualquer outro lugar. Ah, você está enchendo a paciência minha porque está falando em preconceito. Não estou falando isso, não. Eu estou falando é de oportunidade de escola, de ler, de estudar, de dividir, de economia, de viver decentemente, de exercer qualquer, todos os trabalhos possíveis que tenha. É isso que eu quero. É isso que eu digo. Ver um jovem negro médico é uma alegria muito grande. É isso que me incomoda. É de ver um Brasil nosso, esse Brasil que nós estamos vivendo, um Brasil como todos os brasileiros, com 51% de negros. Não sou eu quem fala isso. Você é jornalista, os seus ouvintes também sabem muito bem disso. O que me incomoda é isso. Ah, não é culto? Então tudo bem, não é culto, mas deixa a porta aberta para ele tentar. Abra as portas. E nós, brasileiros negros, ajudarmos de maneira mais positiva um país melhor. O que me chama muito a atenção, não somente no filme, mas no futebol em geral, é que a Copa, esse momento em que o nosso país está ali em campo, é também aquele em que a nação parece unida, que se desvincula de todas as diferenças para se unir. E eu penso que quando isso não existe, não há um bom resultado em campo. Como, por exemplo, aconteceu na última Copa, né? O que o senhor pensa em relação a esse sentido de união com a Copa? Como será ano que... Você acha o quê? Que a Copa não aconteceu ser nossa, porque faltaram mais jogadores negros, vamos dizer assim? Eu diria também. Sabe por quê? Porque se você tem mais meia dúzia de jogadores negros lá, a garra à vontade é muito maior. Pode até perder, não estou garantindo a vitória. Mas não é isso. O que meu coração pede muito, 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 muito é a participação geral de todos os brasileiros. Do Oriental, que veio aqui, lá do Japão, veio da Coreia, veio da China, veio de onde quer que seja. Chega aqui, vira brasileiro. É o mesmo ânimo, a mesma coisa que eu acho. É quem está aqui que é brasileiro, que nós somos brasileiros. Nós amarmos o nosso país. Nós produzirmos o máximo possível para o nosso país. Eu não vou ficar feliz, por exemplo, de estar nesse momento aqui em São Paulo. Eu fui criado aqui em São Paulo. Há 60 anos, 60 e pouco, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E faz tempo que eu não venho aqui. Mas eu tenho alegria de quando eu chego aqui e vejo essa cidade maravilhosa, construída. Sabe, se tem problemas, se nós temos problemas políticos, ideológicos, vamos lutar contra isso. Vamos discutir pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados, cada estado, entendeu? Mas que isso não se transforme numa guerra. Aquele que estiver dentro do seu projeto, o mais positivo, o mais realizável, é isso que me deixa feliz. Fora isso, eu não tenho raiva de ninguém. Mas me incomoda, por exemplo, a gente nunca ter um presidente negro, 152 por 51% da população. Ah, mas tem? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. E, Mito, minha última pergunta que... Pergunta que você quiser perguntar que eu respondo. Ah, ok. Não, é que em Pelé você incorpora uma figura real, né? Nesse Pelé de agora, do menino. E você também está com um projeto no cinema que vai também encarnar uma figura real, que é o Pixinguinha, né? Qual o status da essa produção? Porque eu soube que houve um adiamento para readequar o orçamento. É um projeto já filmado, você vai fazê-lo na idade mais avançada, né? Eu não sei como é que vai ser, porque às vezes você tenta produzir um filme, vai lá no governo, que o governo às vezes cede, e aí não termina. E quando você não termina ali, é muito difícil você refazer, é muito difícil. A não ser que alguém, o Pelé, ou quem quer que seja, que tenha capital suficiente, vai lá, vamos acabar, vamos produzir, vamos fazer. Isso acontece. Fora daí, é muito difícil você pagar um filme. Você começa assim, se vai construir, só comece a produzi-lo na medida que você tem recurso. Se não tiver, não faça isso. Porque é muito triste, é muito difícil você, de repente, falta 30% do filme e você não tem como terminar. E quando você não termina ali, não tem mais, porque fica você, eu, você e eu sonhando por realizar aquilo. Quando já vem outros, vem outros e outros e outros e outros. Eu estou me explicando. É isso. Sei lá, a gente tem que, a gente, na minha cabeça, não sei, meu Deus do céu, é muito difícil ser dono da verdade. Eu não quero ser dono da verdade. O que eu quero dizer para você com muito respeito, com muito carinho, é que eu sou brasileiro. Eu amo o meu país. Eu conheço o meu país de norte a sul, de leste a oeste. E no meu país eu olho ao lado, olho onde nós, negros, estamos. Muitas vezes nós estamos muito mal. Mas é uma coisa que é centenária. Não é, ah, não, foi um problema qualquer, mas vai mudar. Não, não muda nada. Não muda nada. O que eu quero, o que eu quero, eu quero não, o que eu sonho, não é melhor. O que eu quero é ver um negro presidente do Brasil. Ah, mas por quê? Então eu quero um brasileiro negro. Agora, bom, inteligente, culto, sabedor. Não pode ser chegar lá e negar fogo e aí vai ser um suicídio. Ah, mas por que negro? Não, por quê? Porque eu quero que tenha um oriental, que tenha um índio, entendeu? Que tenha um, sei lá, não importa quem esteja lá, mas que estejam todos. Ok? Muito obrigado, meu irmão. Não sei se eu falei o que você queria, mas eu estou falando o que meu coração pede. Tá, caro? Eu agradeço. Um abraço, irmão. Fica com Deus.